E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês alguns aplicativos para você que está querendo trollar o seu amigo ou zoar o seu amigo. Lembrando que o link para download de cada um está na descrição. O primeiro é o MSQRD, é um aplicativo que veio do iPhone, então agora está no Android, então se você usa iPhone você também pode usar esse aplicativo. E ele é muito bacana porque você pode escolher a cara que você quer aqui, faz um vídeo ou uma foto e o bacana é fazer o vídeo, né? E daí manda para o seu amigo fazendo aquela trollagem bacana, falando aquela zoeira para fazer o cara rir ou não, né? Enfim, então tem várias carinhas que você pode escolher aqui, aqui embaixo você escolhe se quer fazer um vídeo ou uma foto, tá? Fica a seu critério e realmente é um aplicativo muito divertido, perfeito aí para fazer as trollagens. O segundo aplicativo é esse daqui, o nome dele, deixa eu pegar aqui, Fake Chat, tá? É um simulador de chat, você pode simular aqui um chat ou um chat do WhatsApp, uma conversa do WhatsApp. Então o bacana é que quando você abre aqui é como se fosse um WhatsApp, aqui em cima tem conversa, criar uma conversa, tem um campo de busca, tem aqui o ipad em que você escolhe a versão do WhatsApp, tem aqui a versão que você quer, no caso você quer a versão mais atual, né? Então por exemplo, clicando aqui você pode criar uma conversa, então vem aqui, coloca o nome do contato, o número desse contato, tá? Coloca o número aí que você quiser, você pode até escolher um avatar e depois você clica em OK. Clicando em OK automaticamente ele já gera uma conversa para você, então tá aqui ó, Léo. E aqui em cima você pode criar uma mensagem da pessoa, né? Aqui você coloca a sua mensagem, então por exemplo, Oi, né? E aqui em cima você clica em criar mensagem do futuro, é, Oi, é, tudo bem, no caso seria a pessoa que tá conversando comigo. E dá um feito aqui. Você escolhe o horário que você quer que a mensagem, por exemplo, foi enviada. Ok, então Oi, saiu errado, mas deu pra entender. E voltando aqui ó, tem outras opções, como você pode adicionar no grupo, tem as configurações, tem tudo. Então ele simula o WhatsApp e depois é só você tirar um print e enviar pra pessoa pra dar aquela trollada. E o terceiro app não é exatamente pra você trollar pessoas no WhatsApp, mas também dá pra fazer isso. É o chamadas falsas. Com esse app você pode simular uma chamada. Então você vem aqui em início, coloca o nome do contato, entendeu? Aqui o número dele. O número que você achar melhor. Aqui você pode adicionar a foto da pessoa. E aqui o tempo de atraso, né? Você coloca o tempo que você achar melhor. Depois você clica aqui, ligue agora. E automaticamente, dentro de 5 segundos, a chamada começa. Então tá aí a chamada. Então você pode, por exemplo, tirar um print pra mandar pra um amigo seu, pra trollar ele, e dizer que você recebeu a ligação de alguém, sei lá, x pessoa. Ou pra alguém que tá do seu lado, você pode fazer, né? Tá recebendo uma ligação. Então é mais pra você... Esses aplicativos são mais pra você zoar, pra você trollar seus amigos. Se você curte um tipo de coisa, acho que esses apps vão servir bem. Eu vou deixar o link pro download de cada um na descrição, como falei no começo do vídeo. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.